Ah, tudo bem? Aqui é o Caristo Fur, Lança, Sisko e Billion. E essa, né, se você tá seguindo a ordem, tô falando agora, essa aí é a próxima classe. Na verdade, mais de uma, porque, ó, dá pra ver. Existe só dois movimentação e não tem nenhum lendário de movimentação, né? Então, tipo assim, até o próprio jogo não dá tanta importância, mas eu vou explicar por que não tem tanto em movimentação. Não tem lendário de movimentação, né? Isso aí, é isso que eu acredito. E tem, ó, só tem mais quatro, furtividade. Furtividade é mais importante que movimentação aqui. Só vou botar o grau aqui, ó. Furtividade e movimentação no jogo. Furtividade, né, entre essas duas classes, né? Subclasses das sombras, né? São três classes, combatente, sombra e suporte. Da subclasses de sombras, furtividade, tá? É o segundo colocado. O primeiro é o assassino. O segundo, furtividade. E terceiro, movimentação. E por que não tem movimentação lendário? Porque assassino que é assassino de verdade, no jogo, tanto no jogo, na série original, quanto aqui, ele é ótimo em movimentação. Entendeu? Se você viu o vídeo lá de assassino, você vê que todos os assassinos são muito bons em movimentação. E o assassino que não é muito bom em movimentação, ele desce. Ele não é tão bom assim. Não é um bom assassino. Porque a gente pensa que não, mas as classes, né? O gráfico mostra aqui, ó. O gráfico indica coisas essenciais dentro do jogo. Né? E vamos começar aqui, cara. Esse eu declaro, pra mim, é melhor. É a melhor furtividade desses aqui. É classe S, não tem outra. Tanto que eu tô investindo, eu tô investindo bastante nela. Porque ela tem uma arma boa pra quem usa furtividade e movimentação. Espada muito bom. Né? Uma ladra excepcional, como tá escrito aí. E ela tem desarme. Ela tem alto nível de desarme. O único que ela não tem destravamento. Foi que já falei em outro vídeo aqui. Vou voltar a falar isso mais de uma vez. Vai ter mais um vídeo aqui sobre o suporte. Lá eu vou falar. Que lá vai cair. Muitos vão cair de rank, né? No ranqueamento, pra mim, na minha opinião. Por causa disso aqui. E ela é muito boa em desarme. Por causa que ela desarma armadilha. E ela é mestre. Né? Que ela é mestre no desarmamento. Só isso. Ela é muito boa furtiva. Porque ela também mexe essa furtividade. E a combate dela. Ela tem a bomba de fumaça. Algo que a Maria tem. Algo que coisa ali. Coisa de lendário. Ela e a Maria. Acho que só ela e a Maria que tem essa bomba de fumaça. Acho que se tiver tem mais um, talvez. Não lembro agora. Se tiver, David, vai aparecer nem esse vídeo. Eu não tô lembrando agora. Eu sei que essas duas tem. Então, cara. E ela tem esquiva. Ela tem bomba de fumaça. O que deixa ela desarme muito alto. E ela é furtividade de desarme. Por isso que eu gosto dela. Porque eu gosto. Tipo, esses personagens, né? Que não são tão importantes, né? Não tem um assassinato. Não tem um combate bom dentro do jogo. Se o cara for versátil. Ele se aproxima bastante de uma importância dos... Desses heróis, né? Ou seja. Se o cara não é um bom assassino e não tem uma boa movimentação como um assassino. Se o cara não é um bom combatente. Um bom DPS. Um bom... Aoé. Se o cara for versátil em alguma coisa. Sem ser essas habilidades. Sem ser um assassino. Cara, quanto mais versátil. Mais grau. Mais alto nível ele. O personagem chega. Então, Rosa Galeiro. Irmã de Luisa. Irmã de... Filha do... Do lupo. Tem uma família aqui dentro do jogo. Não tem noção. É... A melhor furtividade do jogo aqui. Que eu posso dizer. E em seguida... Eu posso botar aqui, ó. O Zuf. Tá lá. Sem... É a melhor movimentação. Cara, ele se movimenta com ninguém. Por quê? Olha. Ele é mestre de corrida. Ele já tem... Já tinha todas as coisas assim. Se eu não me engano. Já no... Na primeiro. No primeiro momento. Cadê? Ó. Ele já tinha tudo no primeiro momento. O cara é muito alto nível de movimentação. Cara, você precisar assim. Se a fase dá pra ser corrida só com movimentação. Você precisa ter muito combate. Você não tem muito combate. Não tem muita furtividade. Só na movimentação. Esse é o cara. Por quê? Além de ter uma boa movimentação. Ele é... A versatilidade dele é DPS. Cara, ele causa muito dano. Tem habilidade especial aqui, ó. Arremesso de faca. Cara. Eu já mostrei em vídeo aqui. Em gameplay. Eu praticamente. Olha. Tá aqui rápido. Isso aqui não tem. Ele não tem. Recarga. É instantâneo. Eu já matei vários personagens na facada aqui com ele. Tem vídeo. Você procura aí. Tem vídeo, cara. Tem vídeo sim. Tá gravado. Tem vídeo no canal. Porque quando o cara entra em combate com ele. Cara. Eu tenho que fazer essa fase, cara. Eu tenho que procurar esse vídeo. E editar ele. E mostrar. Usuf. Lançador de faca. A gente não tem que fazer esse vídeo, cara. Tem que fazer esse vídeo. Vou procurar. Vou lembrar onde que eu fiz isso. E vou fazer esse vídeo. Porque, cara. Esse cara é muito sinistro. A fase é ridiculamente fácil. Pra ele. Ele tá muito mais forte que a fase. Mas ele matou todos os caras na facada. Uma facada só. Porque é muito dano que essa faca faz. 135 de dano. Qualquer distância. É o dano que ele tem, cara. É o dano que ele tem na arma. A arma dele é essa mão ali. Então, cara. É absurdo demais. Isso é melhor movimentação. Não é que é esse. Tá declarado aqui de dano. E tá aqui. É o dano que é Shaoxu. Assassina chinesa. A roupa dela é muito maneiro. E ela é uma sombra completa. Tá vendo? Sombra completa. Chega completo. Ela é. E eu falei. Eu sabia. Ela é outra que tem a boba de fumaça. Tá vendo? Parece que era ela mesmo. E ela aqui. E ela é mestre de atividade. Ela é um mestre assassinato. Cara. Tem uma boa movimentação. Então. Cara. Se eu tivesse ela no máximo. Ela seria uma das minhas melhores. Aqui. É assim que eu. Quero deixar aqui. Acho que vai ser. Deve ter um só no rank B aqui. Cara. Tenho certeza. Que aqui é alto nível. De sombra aqui. Pra classificar em sombra. Realmente aqui é alto nível. É uma das melhores sombras. Dentro do jogo. É a mais completa sombra. Só sombra. Então. Tipo assim. Se você tiver que combater. Se ela falhar no combate. Se ela falhar no assassinato. Se ela falhar na fortividade. Pode morrer. O ruim é isso. Pode morrer. Facinho. Que ela dá pra ver. A dataquilha dela é muito baixa. Mas uma sombra ela é. Uma sombra ela pode dizer. Por isso que até vou lá com a máscara. Pum. Metei o pé. Essa lima no pé é muito maneiro. Cara. Do que ver o que ela faz. E aqui vem a flora dela cruz. Gosto bastante. Mas. Dá pra ver aí ó. Pra ela ganhar um DPS. Um DPS. Nem um ADL ou AOR. Ela vem com uma lança. Cara. Como é que o cara faz uma furtividade com uma lança? Ela não é única não tá. Não é única. Então tipo. Ela tem habilidades únicas né. De DPS. Ela tá pro nocivo. Ela consegue acertar. Dando vital no cara. O cara faz um sangramento. Então tipo. Ela ganhar esse pouquinho de DPS. Né. Deixa eu ver a fachividade dela. A habilidade dela. Ela não é muito boa. Ela é especialista de soco. Não é mestre. Pra ganhar esse pouquinho de grave DPS. Que não fez muita diferença. Ela anda com uma lança. Então. Flora da Cruz. Podia ter sido muito melhor. Por isso que eu não investi muito nela. Tá aí. Do seu nível aí. Antes da. Antes da. Região 5. Antes da. 2.5. Atualização. E tá aí. Flora da Cruz. E vamos aqui com um looko galeio. Lendário. 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 Esse moleque. É lendário. Ele é o pai da Rosa. Ele é o pai da Luísa. Luísa que é. Que é o rank abaixo. Mas ela é a melhor do rank dela. Tá. Ela é a melhor do raro. Ele é o rei dos ladrões. Tem um evento específico pra ele. O cara tem desarme de qualquer jeito. O cara é um mestre em furtividade. Mas ele anda com uma lança. O que me incomoda no furtividade. Na sombra. É andar com armas pesadas. Tem que ser faca. Tem que ser espada. Ele tá no melhor rankzinho ainda. Do que a Flora da Cruz. Eu tenho que botar alguém no meio. Eu acho que já sei quem anda aqui. Só pelo andar da carruagem que eu vou falar. Mas o gráfico dele é muito versátil. E isso que torna ele muito especial. Porém. Como sombra. Eu sei que ele falha em algumas coisas. Entendeu? Ele falha nesse ponto. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Tá aí. Lupe galera. Se eu desnousei ele. Alguma oportunidade que ele tinha. Tava num nível igual. Ele superou expectativas. Cara. Ele tem esquiva. Maluco. Vamos a habilidade dele. Ele tem esquiva passiva. Você comenta. Que é um estilo de luta dele. Ele não usa uma lança. Mas ele tem estilo de esgrimista. Não dá pra ver. O cara é fora do sério. Acho que não tem nada. Tem mais um só. Deixa eu ver aqui. Tem mais um. E essa é a Perina. De Bastl. Olha ela é arlequina. Olha ela é muito linda. Muito linda. Essa roupa dela é muito linda. Esse cara tem um trato. Esqueci a imagem. E ela aqui. Eu já achei o Rank B. Pensei que o outro seria. Bora ouvir aqui. Ela é só movimentação. Ela tem tipo arremesso de faca. E venenada. Interessante. Mas não mata. E ela é pura movimentação. Já tem tudo. E olha demais. Em combate. E tal. A pessoa passa a movimentação. Só se precisa. Se a fase. Tipo. Se a sala. For só movimentação. Ela é a melhor. Mas se tiver combate. Coisa e tal. Se ela cair. Se ela falhar. Pode ser morte na certa. E é por isso que está aqui. A cidade do país. Vou compartilhar. Vou fazer sempre a discussão. Vou ser ousado. Vou tentar dar um jeito. De fazer esse compartilhamento. Para não me identificar. Mas está aí. Esse. É o melhor. Que há. São os melhores que há. Na sombra. Então. Muito obrigado. Agradeço. Por compartilhar. Se inscrever. E nos vemos na próxima. Valeu. Fui. Fui.